Lançou o castelo, cansei de mansão Dá uma cara de casa, tem um triste barão Fica à vontade, degaixo o dom Boné da Ferrari, uma fleca em marrom Natalzinho chegando, cadê o paredão? Não sei que nem tem do meu chocolate acerta Tem tudo na bag, cansei dessa merda Mamãe, me desculpe, cansei dessa merda Lançou o castelo, cansei de mansão Dá uma cara de casa, tem um triste barão Fica à vontade, degaixo o dom Boné da Ferrari, uma fleca em marrom Natalzinho chegando, cadê o paredão? Não sei que nem tem do meu chocolate acerta Tem tudo na bag, cansei dessa merda Mamãe, me desculpe, cansei dessa merda Bebeita de Jamie, jogada no tripe Chapa é moz e acerto, não crequei Vai baile do quanto a garrafa de um fresque Eu sou vantido, fui feito aqui O XT é nada, XT Lúcio molhada, rebola no rito Chaco dinheiro pra todas as pretas Chaco é puta, brilho, fujo, misto Fica à vontade, tchau, tchau Eu sou vantido, amor Eu sou a mulher, eu sou a mulher Sou eu, você, 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 você Você, 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 você